Olá, indústria siderúrgica condena protecionismo mundial ao aço, mas não quer mercado brasileiro aberto, após postura norte-americana e grande produção chinesa. O presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes, reclama pela defesa comercial. O mercado internacional, a gente sempre exercita duas variáveis, acesso ao mercado de um lado e defesa comercial do outro. No que diz respeito ao acesso ao mercado, nós fomos, eu diria que exitosos pelo fato de termos obtido um acordo com os Estados Unidos. Mas esse mercado teve uma escalada protecionista monumental, salvaguardas da União Europeia, e uma reação em cadeia, efeito dominó, pelo fato de cada país tentar defender o seu mercado. Quando a gente olha sobre o aspecto da defesa comercial, nos preocupa o fato de que o Brasil é um país aberto, A América do Sul é um país aberto, e há um receio de que a gente venha se transformar no depositário desse brutal excedente de capacidade que existe no mundo. Vamos relembrar que o fechamento do mercado americano, pelas medidas a 232, traz, na verdade, um desvio de fluxo de comércio também muito significativo, da hora de 25 milhões de toneladas. No Congresso do Setor em São Paulo, o presidente Michel Temer garantiu que em todos os momentos no exterior critica o protecionismo e sai em defesa da indústria nacional. Mas o setor produtivo condena justamente a atuação dos últimos governos e a desindustrialização do Brasil. Legenda Adriana Zanotto